...do doador de sangue. Para lembrar a data, a partir de hoje os doadores vão receber um curativo vermelho no lugar daquele mais tradicional. Além disso, uma ação foi realizada aqui na cidade. Sete estátuas em São Paulo amanheceram com uma simulação do adesivo para incentivar a doação. A intenção da campanha é estimular a doação de sangue, mas também valorizar ainda mais a importância de quem já é doador. Aqui em São Paulo, sete estátuas receberam um adesivo vermelho, que simula a doação. Entre elas, a estátua de Augusto de Lima Porta, no Largo do Arochi, no centro, e o Monumento Ayanguera, aqui na Avenida Paulista. No Brasil, segundo a ONU, apenas 1,9% da população é doadora de sangue, número considerado baixo, se comparado com outros países mais desenvolvidos, onde o índice varia de 3% a 5% da população. As pessoas que doarem sangue também vão receber o curativo vermelho, como celebração do Dia Mundial do Doador de Sangue. Lembrando que para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.